Fala galera do YouTube aqui, eu sou o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, eu recomendo bastante que vocês assistam o último vídeo de resistores, beleza? Que vai implementar bastante aqui na hora que a gente for mexer com capacitores, galera. E agora é que começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Porque o capacitor não tem uma conta exata, beleza? Pelo menos não no mod, tá? Porque assim, na vida real tem, mas no mod não consegui fazer com que as equações fizessem sentido, tá? Porque assim, a gente não consegue alguns números que a gente precisava, tá? Porque assim, no mod o cara também fez uma coisa, como eu vou dizer, ele teve que burlar algumas coisinhas pra poder funcionar legal, tá? Claro que isso tá em beta, então é capaz que ele possa resolver esse negócio, mas assim, vai funcionar agora a minha explicação, ok? Então vamos logo pro nosso vídeo. É o seguinte galera, eu quero deixar explicado pra vocês a seguinte coisa. As duas ligações que eu tô mostrando aqui pra vocês são exatamente as mesmas, tá? O que que eu quero dizer com isso? Basicamente, são quase, na verdade, são bem próximas da mesma, tá? Eu não quero confundir vocês, beleza? Então o que acontece galera? Essa forma que eu liguei aqui é uma forma pra gente carregar o capacitor, tá? É uma forma onde a gente consegue mandar energia pro capacitor, tá? Sem com que ele exploda, beleza? Então dessa forma que eu liguei aqui nesse circuito, a gente vai carregar o capacitor, mas não vai utilizar a energia dele, tá? Nesse circuito aqui que tá completo, tá? Eu só quero mostrar pra vocês aqui o que acontece com a leitura aqui, tá? Bom galera, no último vídeo vocês viram que a gente já fez um cálculo desse resistor aqui de 100 ohms. Por isso que foi importante eu fazer primeiro do resistor, né? Na verdade o resistor vem em primeiro lugar. E a gente já fez a conta do 100 aqui. Então vocês já estão cientes, galera, que vai passar aqui 2 amperes de corrente, tá? O que vai acontecer, galera? Esse resistor, por que que esse resistor tá aqui? A gente vai pegar o capacitor, pôr ele no circuito, tá? E a gente vai pôr aqui, ó, quantidade de redstone, tá? Então a redstone é o que varia a capacidade do capacitor. É isso mesmo. O capacitor, galera, é imedido em fardem. Então quando ele tá aqui sem nada, ele tá em 0 ponto alguma coisa aqui, ainda tem capacidade. Mas a gente acrescenta aqui, ó, e a gente vai aumentando a capacidade no nosso capacitor, beleza? No caso, no máximo, é 13, tá? Não dá pra pôr mais. Outra coisa que eu quero explicar, galera, é o dielectric, beleza? O dielectric vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu ver se tá... deixa eu desligar isso aqui. Tá? E descarregar esse capacitor. Pronto. É, o dielectric funciona da seguinte forma, galera. A gente vai pôr no circuito... no circuito não. A gente vai pondo cada um dele e vai adicionando 50 volts. Então vocês estão vendo aqui, ó, adicionei 50 volts, 100, 250 e 200. A gente quer 200 nesse circuito aqui, tá? Então eu manteve aqui. Põe a capacidade máxima que tem de um capacitor 200 volts, tá? Não precisa ser máximo. Eu vou colocar máximo só pra mostrar pra vocês, tá? E é o seguinte, galera. Uma propriedade do capacitor é a seguinte. Além de ele armazenar energia, ele faz o seguinte com a... Ele dá um atraso pra corrente, beleza? Não. O capacitor dá um atraso pra tensão, tá? Ele atrasa a tensão em relação à corrente. Então a gente vai ter uma tensão bem mais demorada, com um delay. Tipo assim, era pra ser 200, não. Ele vai ser, sei lá, 90, 90, 100, 200. Entendeu? Ele dá um... Uma intercalada aí. Então vocês vão ver agora o que vai acontecer na hora que eu ligar o circuito. Liguei o circuito, a corrente já foi de uma vez. E ela vai descendo aos poucos, tá vendo? Porque a gente tá carregando o nosso capacitor. O nosso capacitor tá se igualando à tensão da rede. Então vocês estão vendo aqui que conforme a tensão aumenta, tá vendo o atraso dela? Conforme a tensão aumenta, a corrente abaixa porque a gente começa a igualar a tensão da rede. Então a tensão da rede é 200. Então ele tá igualando ali, tá? Até a gente zerar aqui. Então quem limitou a corrente pro capacitor, galera, de 2 amperes, você viu que começou em 2 amperes, foi o resistor, tá? Então o resistor, galera, é importante porque ele limita a corrente pra não explodir. Se tivesse sem o resistor, isso aqui ia subir uma... Isso aqui tem uma resistência tão baixa que ele é igual... Se comparar um fio, ia passar tanta energia aqui que ia explodir, tá? Então por isso que usem resistores pra limitar a corrente aí, tá? Então a gente tá carregando aqui, vocês estão vendo que conforme vai igualando a tensão da rede, vai diminuindo a corrente até um ponto que vai parar de passar corrente, tá? E mostrando ali, galera, vocês estão vendo ali em cima, ó. Power Capacitor, capacidade do capacitor. E o Charge. Charge, galera, é carregamento. Ou seja, o nosso capacitor está carregando com energia já de 6.84 quilojoules. Então tem muita energia. O capacitor, galera, se comporta como uma bateria, beleza? Mas o capacitor tem um descarregamento muito mais rápido, tá? Ele tem uma distribuição de energia muito rápida. Também deve ser limitado pelo resistor. Porque senão vai explodir, beleza? Vocês estão vendo que conforme vai chegando no ponto de equilíbrio da rede, no caso o capacitor tá chegando a 200 volts, ó, 177, vai diminuindo a corrente, beleza? É só isso que a gente vai explicar pra vocês, tá? Beleza, então, galera. Agora é o seguinte. Qual que é a diferença desse modelo pra esse aqui? Agora a gente vai fazer um circuito, galera, que é o seguinte. Vai ter energia. Essa energia vai parar nesse nó. Parar não, né? Vai passar nesse nó e desse nó vai um pouco de energia pra cá, de corrente e de corrente pra cá. O que que vai acontecer, galera? Atrás desse capacitor deveria ter um resistor. Mas eu não pus somente pra mostrar pra vocês o gráfico, tá? Porque se eu colocar o resistor vai demorar muito pra leitura do gráfico. Desse jeito vai ser bem mais rápido, tá? Eu já vou mostrar pra vocês isso aqui. Então é o seguinte, galera. Numa rede você vai ligar igual isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso é a parte aqui, galera. Essa parte aqui é essa aqui, tá? Só faltou um resistor aqui atrás pra limitar a corrente do capacitor pra não explodir, tá? Aqui vai ficar equilibrado e não vai explodir. Então o que que eu tô fazendo, galera? Quando eu carrego o capacitor, vocês estão vendo que ele vai se equilibrar com a tensão da rede, tá? Isso leva um tempo, de acordo com o resistor que você pôs e a corrente que passa. E vocês vão ver que uma hora vai parar de passar corrente, tá? Então aqui ele simplesmente para de pedir energia, digamos assim, tá? Bem parcamente. E aqui só vai funcionar. Quando que o capacitor vai ser usado? A partir do momento que desligar a rede, o capacitor vai enviar energia pro resistor descarregando o capacitor. Então o capacitor, galera, ele tem algum uso. Parece uma bateria, mas na verdade ele é mais como filtro, tá? Isso nós vamos ver no circuito futuro, tá? Não dá pra explicar pra vocês exatamente a função do capacitor sem mostrar pra vocês algum circuito, tá? Por isso que eu vou mostrar o gráfico aqui pra vocês. Então o gráfico tá em corrente. A gente tem um capacitor de 100 ohms, então a gente sabe que vai passar 2 amperes aqui, tá? Então eu vou ligar aqui, capacitor totalmente descarregado, beleza? Então eu vou ligar aqui. Ó, tranquilo. Ligou e vocês viram que manteve. Por quê? Tá passando energia daqui. Daqui tá indo pro resistor, tá? Como vocês já sabem aqui. E aqui vocês estão vendo, ó, que já igualou 200 volts. Então aqui, ó, corrente 0 ampere. Não tá passando nada aqui. Se eu medir aqui, ó, não tá passando nada, tá? A partir do momento que eu desligar, vocês vão ver o seguinte. O circuito vai cair devagar, tá vendo? Bem devagarzinho. Porque tá descarregando o capacitor agora, galera. Vocês vão ver que agora tem corrente. Tá vendo a corrente? E ele vai descarregando. É isso, galera, que acontece. O capacitor é um filtro que ele diminui... Diminui não. Ele mantém a carga ligada por um tempo. Eu vou mostrar pra vocês agora, galera, sem o capacitor. O que acontece? Ligar normal, beleza? E na hora que eu desligar, vai desligar rápido. Tá vendo? Então o capacitor, a gente consegue fazer um delay nisso. Tá vendo, ó? Eletronicamente. Certo? É assim que funciona o capacitor. E, galera, nós podemos também fazer... Aumentar a capacidade do capacitor ligando ele em série, tá? Então em série, galera... Em série ou em paralelo, né? Na verdade. Vocês já viram o que é em série em paralelo? A diferença, galera, que é o seguinte. Quando você junta capacitores, você não soma capacitores, tá? Em série, você não soma. Em série, você faz aquela conta de um dividido por um capacitor e outro capacitor. Então assim, vou mostrar aqui pra vocês. Lua. Então, um capacitor... O capacitor RQ, né? O capacitor... A soma do capacitor é igual a... Em série, é um dividido por parênteses, parênteses de novo, e o parênteses maior. Tá? Vai ser o seguinte. Vai ser um dividido pelo capacitor 1, mais um dividido pelo capacitor 2, tá? Esse é o circuito em série que você vai fazer a conta. Já o paralelo, galera, é ao contrário. A gente soma. Então é C igual a C1, mais C2. Beleza, galera? É isso que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês do capacitor. A gente vai ver o uso deles, que vai ficar muito mais fácil. Qualquer dúvida, comentário, deixe nos comentários. Qualquer, sei lá, ideias que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês querem que eu mostre, é só deixar no comentário que eu vou fazer pra vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem é novo aí, e deixar o like. Galera, compartilha aí essa série pro pessoal conhecer aí o ElectroAge, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri